O que é que vai ficar a casa, viu? Trazer a paz para as nossas escolas. E para isso eu peço a todos que dentro das suas religiosidades, elevem o pensamento a Deus e vamos fazer a nossa oração universal do Pai Nosso. Juntos, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja nosso nome, Deus é do Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja nosso nome, que nós se estamos nos céus, santificado seja nosso nome, Obrigado. 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 Obrigado.